A Polícia Militar de Araranguá adquiriu nesta semana novo armamento, que está sendo utilizado no sistema de policiamento ostensivo de Araranguá e que será destinado também ao patrulhamento da PM no balneário Arroio do Silva. As novas carabinas calibre 40, fabricada pela marca brasileira Forjas Taurus, além de equipar melhor a corporação, é mais fácil de manusear. O novo armamento foi apresentado nesta quinta-feira no batalhão da PM em Araranguá. Bem, a carabina tática Taurus é uma arma feita exclusiva para uso policial, é uma arma moderna, tem um bom poder de parada, uma ótima precisão. Ela também é bem ergonômica, ou seja, ela se adapta ao corpo do executor, podendo ser usada tanto por policial homem, mulher, independente de altura e força física. E ela vem assim, foi uma arma que foi aprovada para uso na Polícia Militar. Tem uma ótima eficiência e supera as armas mais antigas. A Polícia Militar aqui de Araranguá adquiriu esta semana novos equipamentos e armamentos. Foram empregados mais de R$ 21 mil na aquisição. Os recursos foram destinados pela Justiça Criminal e foram empregados para ajudar a equipar melhor a corporação para combater a criminalidade que cresce aqui no município e também na região. Conforme o oficial da PM, cada viatura utilizada no patrulhamento da cidade receberá uma carabina nova, o que garante maior poder de fogo, mais precisão e mais capacidade de resposta dos policiais. Legenda Adriana Zanotto